Boa noite. Uma mulher da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, foi presa, suspeita de matar o ex-companheiro. A prisão aconteceu nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que tem todos os detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado na última quarta-feira em uma cidade do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades locais, a vítima do crime é um homem de 33 anos de idade, identificado como Renato Chaves. Ele seria natural de Rio Vermelho, aqui na região do leste de Minas. Quando os policiais da região foram acionados, a informação é de que o carro que o Renato dirigia havia se envolvido em um acidente, batido em outro veículo. Porém, quando as autoridades locais chegaram até o local da ocorrência, encontraram a vítima dentro do carro com ferimentos de faca no peito. O Renato foi socorrido, foi levado para um hospital, mas morreu momentos depois. A suspeita é de que uma mulher de 29 anos, também de Rio Vermelho, que estaria com ele momentos antes da polícia chegar, seria a suspeita do crime. Essa mulher foi localizada pela polícia local e foi presa. Ela, inclusive, passaria por uma audiência de custódia nesta semana e, se condenada, poderia pegar até mesmo a prisão perpétua. Conforme as autoridades locais, a brasileira teria um relacionamento com a vítima, mas estaria inconformada com o término dessa relação. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saul.